Fala aí pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Marcão. Para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. A você que me acompanha, que compartilha das mesmas ideias, que compartilha informações com o público deste canal, muito obrigado, mesmo de coração. E pessoal, neste vídeo aqui, eu quero já pedir desde o início, o compartilhamento deste vídeo com pessoas da sua família, com amigos, porque a notícia é séria. Eles já estão no Brasil, esse extremismo muçulmano, esse radicalismo islâmico, ele já está enraizado no Brasil. É o que informa essa notícia, que está aqui no site Gospel Prime. Essa notícia está em vários lugares, mas eu particularmente decidi fazer aqui pelo Gospel Prime. A notícia é o seguinte pessoal, é sério, é muito sério isso, certo? É importante que você, pai, é importante que você, mãe, é importante que você que é jovem, jovem de 14, 15, e até adolescente aí, que esteja entrando na idade da adolescência, seja saindo dos 12, dos 13 anos, você que tem 10 anos, também às vezes recebe influências religiosas por amigos, por parentes, por conhecidos. Então é importante que você, jovem, principalmente jovem, você pai e mãe, como eu disse, se oriente, oriente seu filho, porque eles estão vindo com força máxima aqui no Brasil. Esse radicalismo islâmico está ganhando espaço aqui no Brasil, uma vez que eles foram expulsos, eles acabaram sendo banidos da Europa, e agora eles estão atuando no Brasil. Boa notícia é o seguinte pessoal, grupo extremista muçulmano, banido na Europa, atua no Brasil. A religião verdadeira, é acusada de ser fachada para recrutar jihadistas, ou seja, aqueles terroristas que matam, que executam pessoas que não sejam da mesma religião, ou seja, que acreditam que o Messias, que Jesus Cristo é Deus, e ele veio fazer o sacrifício para a salvação. Eles não acreditam nisso, eles acreditam que Jesus Cristo veio como um profeta. E a gente vê aí, é só vocês procurarem, pesquisarem a respeito disso, A gente nunca viu um cristão, um evangélico, um católico, colocar bombas no corpo e ir lá matar pessoas que acreditam em Malmé. Ou seja, Cristo veio pregar amor, Cristo veio pregar o arrependimento, Cristo veio pregar o perdão, enquanto que esse pessoal radical, extremista, está colocando nos corações de pessoas jovens, principalmente pessoas jovens, aí é onde eu peço para vocês tomarem cuidado com seus filhos. Verifiquem onde que seu filho está indo, a sua filha está indo. Ah mãe, pai, eu estou indo ali na casa do fulano. Verifique quem é esse fulano. Não deixem seu filho a sorte do mundo, porque os caras estão, eles estão agindo no Brasil. Grupo extremista muçulmano, a religião verdadeira, foi banido da Alemanha após uma mega operação policial em várias cidades. Por ordem do governo, eles estão banidos do país, acusados de glorificar o assassinato e o terrorismo e atuar no recrutamento de jovens para o Estado Islâmico, entre parênteses, EI. O Ministério do Interior Alemão, investigava desde 2011 o líder do grupo, o palestino naturalizado alemão, Abraham Abu Nadi. Ele pertence à corrente salafista do Islã, é um movimento ultraconservador dentro do ramo sunita. Ou seja, pessoal, eles colocam como se fosse a religião verdadeira. Lembra que eu comentei com vocês em um vídeo falando sobre uma passagem do livro de Apocalipse sobre a mulher, que no fim dos dias, no fim dos tempos, na apostasia, era para as pessoas não se contaminar com a mulher. Em profecia bíblica, mulher significa religião. Tudo bem que você segue a sua religião, mas você está dentro dela. Não se contamine com o tipo de religião, com a doutrina religiosa. Se você está dentro de alguma doutrina religiosa, procure seguir a Deus, procure seguir a palavra da Bíblia, Jesus Cristo, o Messias. Deus, como eu disse em vários outros vídeos, ele não pregou religião. Existem mais de 6 mil religiões no mundo e com ideologias diferentes. Se a gente juntar todas essas ideologias religiosas, a gente coloca a Deus como um mentiroso. Então, a religião verdadeira que eles estão pregando, todas as outras religiões pregam que são a religião verdadeira. Só que é preciso tomar cuidado, porque esses caras são extremistas radicais. Eles vêm com aquele papo de religião, eles vêm com essa história de Deus. E aí, naquela cabeça fraca, o jovem com a cabeça fraca, sem conhecimento, melhor dizendo, o jovem sem conhecimento sobre religião, acaba pelos dons, pelos dons que as pessoas têm de convencer para a determinada religião, que no caso aqui é o radicalismo muçulmano. As pessoas entram, os jovens entram e são convencidos de que eles têm que usar bombas no corpo para matar seguidores de Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio pregar amor, que veio pregar o perdão, que veio pregar o arrependimento e seguir uma religião verdadeira que mata pessoas inocentes. Então, é muito importante que você compartilhe essa informação com o máximo de pessoas que vocês puderem, com as suas famílias, com seus amigos, principalmente com os jovens. Os jovens aí, eles estão praticamente hoje no mundo abandonados pela internet, abandonados pela mídia. E se você é pai, mãe, tio, avô, você que é adulto, que é responsável por esses jovens, oriente esses jovens, fiquem em cima desses jovens, porque religião é uma coisa complicada demais. Deus, nós não somos escravos de nenhuma religião, Deus nos fez livres. Nós temos o livre arbítrio para seguir a Deus do jeito que Ele nos criou. Nós somos livres para seguir Jesus Cristo. Ninguém tem que impor através de medo, executando pessoas que acreditam, segundo eles, ao contrário deles. Beleza pessoal, então é super importante mesmo, porque eles já estão atuando no Brasil, a coisa é séria, a coisa é complicada. Cara, isso é muito complicado. Eu não vou ler a matéria toda, mas o link aí está na descrição. É uma reportagem bastante importante, eu peguei só aqui a chamada mesmo, o principal, reportei para vocês, informei vocês, que é o importante, é informar. E que vocês também façam a parte de vocês com os seus filhos, com os jovens que existem próximos de você, na tua casa, seja onde estiver. E se você vê alguém fazendo isso, denuncie, denuncie, porque recrutamento, fazer recrutamento para formar extremistas radicais para assassinar pessoas, isso não pode acontecer. Isso é muito fora da realidade, é fora do contexto do amor de Deus. Beleza? Grande abraço a todos, e fiquem com...